Olá pessoal, tudo bem? Uma boa tarde, uma boa noite ou bom dia? Eu não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas esse vídeo é uma palavra de Deus ao teu coração. Eu sou médico, cristão, sou formado em religião, sou Rodrigo Assumpção e eu tenho atendido no consultório, no CAPS e no ambulatório muitos quadros de cristãos com depressão. Quando eu falo cristão, eu falo católico, evangélico, luterano, presideriano, batista. 78%, quase 80% da população brasileira é cristã e tem uns tabus com relação à depressão. Alguns dizem que é demônio, outros dizem que é fraqueza, outros dizem que é moleza, alguns dizem até que é falta do que fazer, mas só quem passa por isso sabe perfeitamente o quanto é sofrido. É uma doença, é uma patologia como diabetes, como hipertensão e precisa ser tratada. Mas é bom lembrar que a depressão pode ser emocional, ela pode ser orgânica ou ela pode ser espiritual. Espiritual, orgânica, patológica, física, é a falta de neurotransmissor que está diminuído. As medicações vêm para estabilizar, para elevar, para não deixar cair um nível e poder manter o humor. Emocional, perca, fatalidades. Nós não estamos preparados para perder ninguém, gente. Isso afeta. Rompimentos de relacionamento, percas, fatalidades. E a medicação vem para ajudar, para que você passe aquele momento de tristeza, supere e vença e volte ao normal. Espiritual, Elias o profeta passou por isso, Jó passou por isso, Jeremias amaldiçoou o dia, o apóstolo Paulo teve tremores por fora, passou por momentos de tristezas. E quantos outros líderes e vultos do Velho Testamento e do Novo passaram por isso? E aí você vem me dizer que é demônio, pelo amor de Deus, gente, é uma doença que precisa ser tratada. A medicação foi feita para ser usada. Deus não usou figo para curar a ferida de um rei chamado Ezequias? Deus não fez isso? Deus podia ter curado, mas ele mandou passar o figo. Deus tem as suas metodologias. Se ele deu conhecimento aos homens, da bioquímica, da farmácia, para que pudesse criar ao cientista uma medicação para ajudar o seu povo, vamos utilizar, gente, pelo amor de Deus. Medicação precisa ser usada. Eu como médico, cristão, formado em religião, eu me indico e tenho dito sempre. O tratamento para depressão, a fé é essencial, a fé, Deus é essencial, a família e a medicação. São três coisas que necessitam para o tratamento e para que você seja tomado. E outra coisa, nenhum tipo de medicação vicia antidepressiva. Nenhuma medicação antidepressiva tem poder de viciar. Isso é mito, isso é mentira. Vamos acordar, vamos enfrentar o problema de diagnosticar, reconhecer. Tem terapia, tem medicação, tem lazer, tem tudo. Mas depressão não se cura com uma viagem para a Europa, não se cura com a troca de um carro novo. Depressão se cura com um tratamento correto, feito por um médico, com a ajuda de psicólogos, da família e Deus. Essas três coisas. Que Deus te abençoe, um ótimo feriado, uma excelente semana. Deus é bom e o diabo não presta. Um salmo. Em paz deitarei e dormirei. Salmo número 4, versículo 8. E pegarei no sono, porque Deus me faz descansar. Amém? Deus te abençoe. Tchau.